Música Que o projeto da Secretaria de Educação, quando veio para esta casa, a dividir alguns valores de algum recurso que não foi possível ser implementado nas ações da Secretaria de Educação do município. Achei uma barbaridade na hora de aprovação deste projeto, porque fiz até um questionamento, vereador Carlinho, que várias e várias crianças deixaram de estudar, de frequentar a escola por conta que não tinha transporte, não tinha combustível de transporte. Várias e várias crianças deixaram de merendar porque não tinha merenda nas escolas e não justificava naquele momento a Secretaria de Educação dizer que sobrou recurso. Para mim não justifica isso. E não justificava falta de coordenadores e falta de secretário nas escolas, porque para mim quando falta um coordenador pedagógico ou um secretário escolar, está incompleto. Não é à toa que o município de Calcaia está nas piores notas e na questão da aprendizagem na educação. O que é que a gente espera? Os recursos encobrem na conta e faltam coordenadores, professores, transporte, merenda. Qual era o esperado? É uma péssima educação mesmo. Também está provado isso. Mas queria colocar, vereador Carlin, colegas vereadores. O secretário, quando veio aqui nesta casa para apresentar o projeto, ele não mentiu. Ele foi bem claro quando ele disse da natureza desse projeto. E ele disse que não tinha dinheiro em conta. E disse mais ainda que esse projeto era para ser votado, estava sendo votado, mas era para cumprir uma meta para que o prefeito não respondesse na lei de responsabilidade fiscal. Ele disse, ele não mentiu. O secretário não mentiu. E esta Câmara não ia aprovar o projeto não. Quero aqui parabenizar todos os vereadores quando fizeram a primeira discussão que não ia aprovar o projeto. Não ia. E pelo pedido do sindicato, do servidor público do município, esta Câmara terminou votando esse projeto no período da tarde. Foi isso, presidente? Mas que o projeto era imoral, era. Sem sombra de dúvida. E eu já fiz um questionamento, mesmo assim. E já perguntei se o sindicato queria mesmo que a gente votasse nesse projeto. E o sindicato disse que sim. Imediatamente. Mas que o projeto, Carlinho, eu acho que este nome que você colocou é por aí mesmo. É por aí mesmo. Essa Câmara pode ser penalizada por isso, por conta de um projeto dessa natureza.